Niga, eu sei que tu é disposição Olha o tamanho desse fundão Toco o beijo lá, não para não Não para não, não para não Ela é baladeira, gosta de aventura Ela não tem o que reclamar Sempre tá comigo em qualquer loucura Nas madrugas, nós vai bagunçar Ela é bagunceira Representa no seu rebolar E não quer mais problema Igual ela é difícil de achar Então desce no chão Mostra o seu gingado aqui no colo do vilão É, vai, e não para não A madrugada toda nós tá curtindo um bailão Curtindo um bailão Niga, eu sei que tu é disposição Olha o tamanho desse fundão Toco o beijo lá, não para não Não para não, não para não Niga, eu sei que tu é disposição Olha o tamanho desse fundão Olha o tamanho desse fundão Toco o beijo lá, não para não Não para não, não para não Niga, eu sei que tu é disposição Olha o tamanho desse fundão Toco o beijo lá, não para não Não para não, não para não Diretamente, Resortes Lovefuck Will F.P. Pega! 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 Ela é baladeira, gosta de aventura Ela não tem o que reclamar Sempre tá comigo em qualquer loucura Nas madrugas nós vai bagunçar Ela é bagunceira Representa no seu rebolar E não quer mais problema Igual ela é difícil de achar Então desce no chão Mostra o seu gingado aqui no colo do vilão É, vai, e não para não A madrugada toda nós tá curtindo um bailão Curtindo um bailão Negra, eu sei que tu é disposição Olha o tamanho desse bundão Toca o beat, ela não para não Não para não Negra, eu sei que tu é disposição Olha o tamanho desse bundão Toca o beat, ela não para não Não para não Negra, eu sei que tu é disposição Olha o tamanho desse bundão Toca o beat, ela não para não Não para não Diretamente é Resortes Love Fuck Resortes Love Fuck Resortes Love Fuck Resortes Love Fuck O UFP Pega 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 Obrigado.